Me equivoquei contigo Com tua falsidade Como nunca, jamais Alguém foi enganado Te conheci na igreja Te olhei em silêncio Deixando-te rezar Porque para mim é sagrado Por teu rostinho meigo Por teu olhar singelo Por tantas outras coisas Fiquei apaixonado Por que triste realidade Foi meu destino Que desilusão tão grande Eu ter te conhecido Só sabe Deus Por que vieste em meu caminho Me equivoquei contigo Como se não soubesse Que as minhas grandes mágoas Foram meus amores Me equivoquei contigo Depois de tantos anos E tantas amarguras E tantas decepções Mas ao te ver na igreja O teu rostinho lindo Começou a brotar de novo O mundo de ilusões Porque triste realidade Eu me equivoqueo Porque triste realidade Foi meu destino Foi meu destino